Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes, mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, nosso canal é um canal bem simples, tá? Bem simples, bem objetivo, bem prático, tá? Ainda não tem um cenário, ainda não tem uma iluminação, ainda não tem uma redação, ainda não tem aí uma edição de vídeo boa, tamo começando, tá? Mas vamos melhorar. O procedimento de hoje é o seguinte, tá? Pessoal, tô gravando e vou fazer o serviço pra você, o meu objetivo é te ajudar, tá? Então não repara aí como vai ficar a gravação não, não vou fazer edição, não vou fazer nada. Vou gravar o vídeo, vou te ajudar e vou liberar pro YouTube, beleza? Vamos lá, TV Box, pessoal, MXQ 4K, tá? Esse procedimento serve pra maioria dos TV Box, ok? Pra maioria. Então se você fizer aí no seu TV Box, deu certo, comenta aí, dá um joinha, legal, cara, valeu, aqui da Bahia, aqui do Pará, aqui do Maranhão, aqui de São Paulo, deu certo aqui, deu certo no TV Box, no MX9, enfim, tá? Faça isso que fazendo isso a gente vai ajudar mais pessoas. Vamos lá, qual é o defeito desse aparelho, pessoal? Vou ligar aqui, ó, vou ligar aqui, 5 volts, tá? TV Box, ele é a mesma coisa de um aparelho celular. A diferença é que o celular, ele tem a bateria e o TV Box não tem bateria, mas o circuito é o mesmo, 5 volts, tá? Então tem uma fonte de 5 volts lá. Ligou o TV Box e ele fica nessa tela do Android, ó. Android, e não inicia o sistema. Não inicia o sistema. Fica aí por horas e horas e horas e horas, tá? O que que nós vamos fazer aqui, pessoal? Esse é a TV Box, o sistema operacional nele, Android, como vocês estão vendo aí, assim como um celular. Esse defeito nós chamamos de loop infinito. Pode acontecer num celular Motorola, Samsung, LG, da Xiaomi e outros mais aí, tá? No celular pode ser a bateria, que está com defeito, e pode ser também o software. Então no celular nós fazemos um hard reset, tá? Nós apertamos alguns botões e aí com isso a gente faz o hard reset. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer um hard reset pra que ele possa restaurar o sistema de fábrica de novo, tá? E ele possa restaurar os arquivos que foram corrompidos e faz com que o sistema operacional não abra. Beleza? Como que eu faço o hard reset aqui no TV Box, pessoal? Ó, eu vou desligar aqui, ok? Aqui, ó, no AV, no AV, vocês vão pegar uma chavinha dessa aqui, por exemplo, ó. Uma chavinha dessa, ó. Um palito de dente. Uma chavinha fininha. Vão colocar aqui dentro, ó. Ó, coloquei. Vocês vão apertar aqui, ó. Vão sentir que lá dentro ela vai dar um pulso, vai dar um toque. Porque lá dentro tem uma chavinha, uma microchave, tá? Eu vou ter que pausar a gravação aqui, porque não tem como eu gravar e fazer o procedimento. Então com essa chavinha aqui, com esse palito de dente aí, você vai segurar ele apertado, ó. Ó, apertou, apertou, vai ligar o TV Box na tomada, tá? E vai segurar pelo menos por 10 segundos, tá? Vamos tentar 10 segundos. E vai soltar. E aí você deixa que ele vai abrir uma tela aqui na televisão e aí a gente continua com o procedimento. Vou pausar pra fazer isso, ok? Pessoal, segurei por 10 segundos, então ele já abriu essa tela aqui pra mim, tá, ó. Ela tá meio fora de resolução aqui, eu não sei porque é a TV muito grande, mas... É... Se vocês seguirem o que eu vou falar, vai dar certo, tá, ó. Então vocês vão descer na opção... Opa, peraí, tá caindo um negócio aqui. Vamos descer na opção... Aqui, ó. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Update Factory Reset, tá? Vamos descer lá, pega o controle, ó. Desce, desce, desce. Aqui você dá ok. Ok. Vai descer no segundo que tá escrito Yes. Vamos formatar? Vamos. Desceu. Ok. O TV Box tá sendo formatado, tá? Eu fiz um Hard Reset no TV Box. Beleza. Voltou aqui, pessoal, ó. Eu vou aqui, ó. Reboot. System. Não. Iniciar o sistema. Eu vou dar ok. Ok. Mandei iniciar. Agora, torcer, pessoal, para que o Hard Reset, ele fez ali a restauração dos arquivos, ele possa abrir de novo. Se não abrir, duas coisas. Temos que instalar o sistema operacional de novo aí. Se encontrar, é claro, porque às vezes é chinês esse aparelho e acaba não encontrando. E aí, se não dá certo, reinstalando o sistema operacional dele, TV Box, que é o Android, possa ser que a memória dele na placa, ela esteja corrompida. Aí, não tem jeito, pessoal. Aí, só trocando a placa mesmo, tá? Vamos esperar aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Vou pausar o vídeo para não ficar muito longo. Porque quando você restaura ele, de fábrica, ele às vezes demora mesmo, tá? Ele vai recarregar tudo, vai buscar todos os arquivos, tal. Vai reconstruir ali o software para depois ligar. Vou pausar, já volto com vocês se ele voltando ou não. Pessoal, beleza? Então, ele voltou, né? Com essa mensagem do Android. Estava demorando muito. O que eu fiz? Eu tirei da tomada, tá? Esse procedimento é normal. Às vezes a gente faz em celular também. Eu tirei da tomada e liguei de novo, tá? Agora vamos ver o que vai acontecer. Acredito que vai dar certo, tá? Às vezes o celular também acontece isso. Ele vai voltar e aí trava ali. Aí você tem que desligar, tirar a bateria fora e ligar de novo. Eita, pessoal. Olha só que maravilha, ó. Deu para ver aí? Funcionando perfeitamente, ó. Aí, pessoal. Netflix, Facebook e todos os aplicativos. Beleza, pessoal? Pessoal, eu peço que se o vídeo ajudou vocês, por favor. Por favor! Pelo amor de Deus. Me ajuda aí a compartilhar conhecimento. Clica no sininho aí para você receber. Eu tenho mais de 200 vídeos na plataforma do YouTube. Clica no sininho. Dá um like. Compartilha. Me ajuda aí. Beleza, gente? Valeu. Fico por aqui. Um abraço. Comenta aí, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.